Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5.826, prêmio principal 673.575 reais e 39 centavos. Você acompanha o sorteio da Kina com transmissão ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, pelo Youtube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de dois auditores populares. Ao meu lado a Sandra Guimarães e o Everton Lopes. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo nº 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. Número 12. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 0-9. Agora a terceira bola da noite. Esse é o sorteio da Kina. Número 11. Você acompanha ao vivo pela RedeTV. 56. E agora sim a última bola da noite. 38. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 12, 0-9, 11, 56 e 38. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os cinco números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, 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 tchau Obrigado.